E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um PodBat, dessa vez o episódio número 14 e antes de trazer os convidados aqui para vocês, quero falar sobre os nossos patrocinadores, nós temos aí a 188Bat, tem 100% de bônus no seu primeiro depósito, Pix no depósito, Pix no saque também, tem a UpCambion Online para você que procura AstroPay quando as melhores taxas do mercado, é só entrar em contato com o Maico da UpCambion Online, beleza? Então vamos lá, PodBat número 14, estou aqui com o casal mais lucrativo do Brasil, casal que faz apostas esportivas, então vamos trocar um papo aí muito bacana sobre toda essa questão de família, apostas, mulheres apostando também, apostas em escanteios, apostas em live, tudo isso que o pessoal faz com trazer aqui a história de vida deles, então já quero desde já agradecer pela presença aqui no podcast, sejam muito bem-vindos Lucas e Camila do Apostana 2. Ah, imagina, a gente que agradece, você sabe que a parceria aqui já é de longa data, a gente fica muito feliz de estar aqui. É, eu que agradeço também pelo espaço, é sempre bom estar com você, a pandemia fez com que a gente ficasse uns anos sem se ver, né? E é muito legal a gente voltar a se ver já nesse projeto aí que a gente tem acompanhado, já tinha falado com você antes, então obrigado pelo convite. Show de bola, o Lucas e a Camila eu já conheço pessoalmente, são poucos os apostadores que nós temos esse contato, né, de algumas experiências pessoais que nós já tivemos, muita gente a gente troca ideia pelo WhatsApp, a gente conhece virtualmente apenas, mas o Lucas e a Camila eu já conheço já de uma longa data, desde antes da pandemia a gente já trocou figurinhas, já nos vimos pessoalmente, já saímos juntos, já nos vimos em eventos também, já prestigiei uma palestra aí do Lucas e da Camila também, então muito bacana. Eu quero saber como é que vocês entraram nesse mundo das apostas esportivas, né? Quem foi o primeiro, quem foi que trouxe o outro, como é que foi isso? É, eu comecei, é um amigo meu da época de escola, começou a apostar assim que a gente terminou a escola e estava entrando na faculdade, e aí ele ficava naquela angústia, né, de apostador que está começando e quer conversar com alguém sobre aquilo que está fazendo e tudo, e aí ele sabia que eu gostava muito de futebol e aí ele me chamou e falou, meu, faz isso aqui comigo que eu preciso falar com alguém, pelo amor de Deus, não sei o quê. Aí ele que me deu a minha primeira banca ainda, foi R$50,00, lembro até hoje. Minha primeira aposta foi no São Paulo para vencer o primeiro e o segundo tempo, aí o São Paulo estava ganhando de 1x0 e eu achei que era só continuar assim, mas era aquela aposta que tinha que, o segundo tempo zerava e tinha que fazer de novo, aí o São Paulo fez nos 90 e tralala, e aí eu consegui ganhar com aquela sorte de iniciante, o primeiro all-in, mas comecei assim e aí depois disso a gente foi começando a estudar, começou a conhecer alguns influenciadores do meio, conteúdo, matérias, e aí eu fui me aprofundando e aos poucos introduzindo a Camila nisso, né, aí no começo ela teve um pouco de resistência, mas aí ela conta melhor como foi a parte dela. É que é complicado, né, eu acho que por isso que desde o começo a gente sempre teve muito essa troca com o público por causa disso, né, porque a gente sabe que a grande maioria começa os homens apostando, as mulheres normalmente têm aquela resistência, porque a gente sabe que a cultura brasileira é muito ainda contra as apostas, eles acham muito que é aquela questão mesmo de jogo do bicho, que você vai perder todo o dinheiro, que é jogo de azar, então eu tive essa resistência assim de dar aquele primeiro passo para trás e falar nossa, louca, você vai gastar todo o seu dinheiro com uma aposta, né, tipo, e ele já estava falando já de levar isso a sério, eu falei, meu Deus do céu, né, ele está querendo levar como uma profissão, que medo, mas eu mesmo tendo meus receios, eu sempre apoiei, sempre fiz o possível para ele conseguir chegar onde ele quisesse chegar, só que eu sou muito curiosa, eu sou muito competitiva também, né, então quando eu comecei a ver que ele estava ganhando dinheiro com isso e eu amo esporte, eu amo jogo, então, querendo ou não, eu comecei a me interessar também, quando eu vi eu já estava totalmente, já envolvida e também comecei nessas, né, de, então, inclusive minha primeira aposta foi na 188, né, foi a primeira casa que eu tive contato foi na 188 e é aquela sorte de principiante, coloquei 100 reais na época, era para dobrar com bônus, aí quando eu vi em menos de uma semana já estava com 400, então é aquela coisa que você anima, né, é verdade, e aí quando eu vi eu já estava totalmente envolvida, apaixonada já pelo meio e a gente começou a tocar junto, sempre apoiei e tem umas virgulazinhas aí nesse meio, né. Não, mas é que aí o problema não eram as apostas, entendeu, porque o problema é assim, porque também é uma coisa que muitas pessoas têm essa dificuldade que é exatamente lidar com o volume de jogos, né, e eu era funcionária pública antes, então eu trabalhava de segunda a sexta-feira e eu tinha, na época a gente fazia faculdade e tal, então eu tinha sábado e domingo para poder descansar, para poder passear, viajar, fazer o que eu quisesse, e normalmente quando mais tem jogos, né, então é aquela coisa que ele queria ficar, porque no começo você não tem esse filtro, né, de eu vou acompanhar poucos jogos e é isso, eu vou conseguir viver. O apostador iniciante, ele pensa que o volume, né, é o diferencial, só que é totalmente o contrário. Sim, e parece que a sua vida é aquilo, você coloca com a cabeça que, tipo, o seu sábado, seu domingo é para apostar, e aí eu queria sair, eu queria poder fazer nossas coisas, poder se divertir, e ele queria ficar o dia todo apostando, e aí eu ficava brava com isso, a questão não eram as apostas, a questão era, né, o ritmo que ele queria levar com as apostas no começo, que hoje em dia a gente, graças a Deus, sabe, lhe dá muito bem, né, mas... E aí você acha que você pode acompanhar tudo, né, que aí no sábado você acorda, acordava 8 horas da manhã, começava ali a assistir Premier League, queria parar na madrugada da MLS, né, aí você ficava o dia inteiro na frente da tela, e realmente não era saudável, né, então totalmente compreensível. Ah, mas depois eu entendi, porque aí quando eu comecei a apostar, e eu que queria ficar sábado e domingo também, então pelo menos a gente ficava sábado e domingo apostando juntos, né, mas esse começo é super natural, eu não julgo as pessoas que querem realmente ficar o dia todo ali, porque eu acho que também serve como experiência aprendizada também, né, a gente aprendeu muito nessa época. Com certeza, eu acho que o fato da competitividade, como você falou, faz com que a pessoa fique cada vez mais vidrada, né, porque aprende uma profissão nova, uma coisa nova ali, e você tá perdendo, tá perdendo, e você começa a focar cada vez mais justamente pra poder sair vencedor daquilo, e aí realmente fica mais vidrado, mas o fato do Lucas estar muito vidrado, atrapalhou, né, a Camila foi lá e disse, não, vamos sair, e você se aliou, não, agora vamos fazer junto isso aqui, e passaram ao invés de reclamar, um ajudar o outro e foram pra cima nas apostas esportivas. E eu acho que por isso que até tem muito casal que briga por causa das apostas, né, porque é o nosso jeito de ser, de sempre um tentar apoiar o outro, tentar gostar daquilo que o outro gosta, né, a gente sempre tentou se incluir um na vida do outro, então, pra gente funcionou, mas tem muita gente que às vezes não consegue entender, e aí você acaba perdendo esse certo incentivo, né, que faz toda a diferença, porque eu acho que se eu não tivesse o Lucas, por exemplo, pra conversar comigo no começo, e dividir, né, todas as dificuldades, as vitórias, eu acho que eu não estaria aqui hoje em dia, né, então, é bem complicado, assim, esse começo, porque tem muita gente que realmente não tem esse apoio e não consegue fazer com que as pessoas entendam, porque pra quem vê de fora, realmente é uma vida que não é saudável, né, pelo menos nesse começo, assim. É, eu acho que é muita questão de planejamento, né, eu acho que, assim, se você quer levar as apostas como uma profissão, você tem que ter o planejamento que qualquer profissão exige, né, então, assim, você tem que ter seu horário de trabalho, tem que ter seu horário de lazer com a família, com os amigos, e muita gente acha que não, né, mas isso melhora até o seu próprio desempenho nas apostas, né, porque você ter o seu momento de espairecer, lazer, tudo faz com que você volte com outro foco, outra concentração, então, é importante pro trabalho parar de trabalhar um pouco também, né, então, é algo que no começo muita gente acaba não dando atenção e é normal, né, como você falou. E você se conhecia há quanto tempo, quando isso aconteceu, de você entrar nas apostas e trazer a Camila também? Cara, foi bem no começo, porque, como eu disse, né, meu amigo me apresentou isso, eu tava no primeiro ano da faculdade, ali, mais ou menos, no meio do ano, e eu conheci a Camila na minha sala, no primeiro ano da faculdade também. Aí, a gente começou a namorar em... a gente teve uns rolos no meio do caminho, mas a gente começou mesmo em dezembro, né, e aí lá eu já apostava já, e aí foi aos poucos, né, foi indo, mas foi bem no início, assim. Aí, eu acho que isso ajudou bastante, porque, por exemplo, no meu caso, né, eu, quando eu conheci Joyce, eu já tinha um canal grande no YouTube, já tinha 50 mil, já tinha, eu acho que... Estabilizado. Um ano, dois, de apostas, então foi muito mais fácil pra ela aceitar, mas pra um cara que tá no início do relacionamento e começa, nesse ponto, as apostas atrapalhar, né, acontece isso também, eu acho que, no caso de vocês, foi favorável esse início, se fosse uma coisa que já tivesse tempo também, e aí começasse a mudar seu jeito, porque você tava muito vidrado nas apostas, não queria fazer outras coisas, e isso iria atrapalhar, eu acredito. Ah, sim, é, cara, é que, quando as pessoas veem, muita gente questiona a gente sobre essa questão de, ah, como eu faço a minha esposa ou meu marido entender o que eu faço, etc. E, cara, o maior conselho que eu dou é que, assim, você não pode transformar o que você faz num monstro pra outra pessoa, porque, assim, tem muita gente que fala, ah, a minha relação com a minha mulher ficou abalada porque eu aposto, não sei o que, etc., mas aí esse cara tá lá vendo um jogo, aí ele tá tomando um head, aí a mulher dele vai falar com ele, aí ele é estressado, tá grosso com a mulher porque ele tá perdendo nas apostas, etc., aí o filho dele quer brincar, ele não tem tempo pro filho porque ele tá apostando, etc., e aí eu falo, pô, como você quer que a sua família te apoie em algo que tá fazendo você se transformar com ela, tá fazendo você não ter tempo com eles, tá fazendo você descontar neles as suas frustrações da profissão e etc., então eu acho que, assim, pra você conseguir incluir a sua família no que você faz, você tem que fazer com que isso seja saudável não só pra você, mas pra todo mundo que tá ao seu redor, então você tem que primeiro transformar isso em algo saudável pra depois você querer que a outra pessoa aceite, né, porque senão é você que tá afastando ela do que você faz, então as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso, né, porque tem muita gente que abre mão de coisas, se transforma, fica estressado e acaba descontando nas pessoas que eram pra estar apoiando eles, mas não estão por isso, então eu acho que é um cuidado que as pessoas têm que tomar muito forte pra acabar não afastando ou até perdendo relações por causa disso, né. Verdade, isso acaba atrapalhando, né, o relacionamento. E o trabalho que vocês fazem também faz com que ajude nesse sentido do apostador, do típico, do cara que tá dentro das apostas, também poder lidar com a família, com o relacionamento que ele tem, pra poder saber como se expressar, como trazer as apostas esportivas, como se portar também. Vocês já devem ter recebido aí muito relato, né, de casais que em algum ponto ali do relacionamento vocês acabaram ajudando muito, como vocês se expressam também nas redes sociais em relação a isso. Sim, é... Você quer falar primeiro? Não, pode falar. Não, sim, a gente sempre teve pessoas que procuraram. Antes a gente até tinha um fluxo bem maior, porque agora a gente acabou que deu uma afastada, né, um pouco das redes sociais, né, do ano passado pra cá. Mas agora a gente finalmente tá morando junto, né, nós estamos noivos, aí faz um mês e meio, mais ou menos, que a gente tá morando junto. Então, quem sabe, em breve, depois que a gente conseguir organizar tudo, a gente consegue de fato mostrar a rotina de um casal que vive das apostas dentro de casa mesmo, né, como a gente divide tempo, enfim. É algo que a gente sempre quis fazer lá no começo, mas o fato da gente não morar junto acabava impossibilitando, né. Porque, beleza, a gente namora, mas eu morava com os meus pais, ela com os pais dela. Durante a semana a gente vivia uma vida normal e o fim de semana a gente ficava junto. Mas agora morando junto eu acho que é algo que a gente consegue externar com mais facilidade pras pessoas e algo que a gente quer tirar do papel, né, de fazer. Aí eu acho que isso que até ajudou bastante, né, porque eu acho que nessa questão a gente foi muito privilegiado, porque é totalmente diferente eu tentar aceitar as apostas no começo, por exemplo, a gente namorando, cada um tendo o seu dinheiro, cada um só precisando lidar com contas, ah, quanto a gente vai gastar num show, entendeu? Era esse tipo de conta conjunta que a gente tinha, né, quanto a gente ia gastar pra sair, pra se divertir, pra viajar. Mas é complicado, por exemplo, pra quem é casado, né, que aí tem muita gente que acaba colocando o dinheiro das próprias contas em jogo, o dinheiro da comida. Eu já perdi a conta de quantas pessoas que já vieram desesperadas falar que tinha gastado o dinheiro do leite, por exemplo, na semana, né, tinha perdido tudo e tava desesperada pra fazer, então é bem difícil, né, você conseguir lidar, assim. E tem incentivado muitas mulheres a entrar dentro das apostas esportivas também, por conta de você aparecer, ser tipista e criar conteúdo de apostas? Ah, nossa, com certeza. Já perdi a conta, assim, de quantas mulheres já vieram pra mim exatamente falando que tem como um espelho, né, porque no começo a única mulher que eu conhecia que apostava, por exemplo, era a Raquel, né, de Portugal. Era a única mulher que eu conhecia. É, era a única. E hoje em dia já tem várias. Inclusive, eu tenho um projeto hoje em dia, né, com a Raquel, com a Pathy Fagundes, com a Mari Magalim, que é as Betânias, então. Que é um projeto só de mulheres e isso é muito legal porque a gente sente muito que desde que a gente criou esse projeto a gente conseguiu ver muito mais mulheres ali, né, porque, querendo ou não, é muito diferente, assim, por mais que eu nunca, né, nunca vou falar que tem questão de mérito, de qualidade, só que é diferente que, por exemplo, quando a gente vai assistir, acompanhar uma live só de homens. Querendo ou não, é super natural, ainda mais quando você, que nem a gente aqui, a gente hoje em dia é amigo, então a gente tem nossos assuntos em comum, então você acaba conversando, é aquele papo um pouco mais masculino porque é uma roda de amigos, né, super natural. Então, querendo ou não, quando é uma live que é só de mulheres, acaba ajudando muito também as mulheres a se identificarem, né, porque a gente acaba trazendo mais assuntos também, então a gente conseguiu conciliar muito bem essa questão de falar sobre apóstolas, mas também ter ali o nosso toque feminino, né, de conseguir conversar sobre coisas que a gente se identifica, então, desde então a gente tem sentido que tem aumentado muito, assim, porque muitas mulheres vêm falar com a gente e se empolgam e realmente falam que entraram por nossa causa, que começaram a dar as caras por nossa causa, então é muito legal, é muito, assim, gostoso. Hoje em dia a gente tem algumas amigas que chegaram através do Instagram com um canal no Telegram, tudo, que realmente se jogaram para o mercado depois de um tempo e que, assim, a gente lançou a página da Apostando A2 em 2019, né, se eu não me engano. É, foi no final de 2018, né, começou. Aí, naquela época não tinha quase nada mesmo, né, de mulher, assim, que dava as caras realmente nas apostas, se mostravam, né, até tinham algumas que vieram falar com a gente, mas eram esses perfis com nomes aleatórios que usavam um personagem e tudo para conseguir atrair a confiança, que tinham esse medo, né, do julgamento e tudo. E hoje a gente fica muito feliz que a gente tem algumas amigas já que tem canais no Telegram que trabalham com isso, vivem disso, então é bem bacana, assim, ver o movimento crescendo. É porque, querendo ou não, ainda é um meio muito predominado por homens, né. Eu, quando entrei, por exemplo, já fazia um tempo, já que eu apostava por conta própria, mas aí o Lucas mesmo, na época, ele tinha um outro serviço com esse amigo dele, na época, que apresentou as apostas, e aí ele pegou e me chamou e falou, ah, você tá tendo números tão bons, né, por que você não começa a trabalhar com a gente? Eu morria de vergonha, né, porque eu morria de medo de ser julgada pelo fato de eu ser mulher, porque a gente vê que muitas mulheres são descredibilizadas por serem mulheres, né, a Mari, por exemplo, que faz live o dia todo, eu já vi vários homens falarem que, ah, você é mulher, então você não tem direito, né, de dar o seu pitaco porque você não sabe, né, mulher não entende futebol. Então, eu morria de medo disso. Então, é tanto que quando eu entrei, eu entrei sem nem falar quem eu era, né, o meu usuário era só um ponto, eu nem assinava minhas entradas, porque eu queria exatamente que as pessoas soubessem que eu era boa antes de saber quem eu de fato era, né, então quando eu fui dar a minha cara a tapa, eu já tinha clientes que realmente confiavam no meu trabalho, né, então pra mim foi muito mais fácil, porque quando as pessoas souberam que eu era Camila, eu já tinha, né, muitas pessoas que me apoiavam, que realmente acreditavam no que eu fazia, mas tem muita mulher que tem essa dificuldade exatamente de dar a cara, tá, pelo fato de ter medo exatamente de, né, ser julgada por ser mulher e às vezes acabar não sendo levada a sério por causa disso, então é fogo. Existe o preconceito para os apostadores, imagina para apostadores mulheres, né, e você falou sobre predominância, nas minhas redes sociais, por exemplo, no meu Instagram é a rede social que tem mais, tem um pouco mais de mulheres, mas a predominância é masculina, 85% homens e 15% mulheres. No YouTube é ainda mais, é 95% homens que me seguem, 5% mulheres. E no canal novo que eu fiz agora dos cortes do Podbeta é 100% homens, as mulheres ainda nem chegaram lá, eu acredito que agora trazendo podcast com vocês vai acontecer isso, então eu queria ter essa curiosidade, né, o trabalho que você gera, vocês conseguem trazer a relação de homens e mulheres nas suas redes sociais, tem esses números? Cara, é, deixa eu ver no celular como é que é a divisão, mas é muito mais homem ainda, ainda assim é muito mais homem. O máximo que chegou foi a 20%, que eu já vi, assim, de mulheres, mas ainda assim é essa faixa mesmo do 15, 15, 20. É que assim, o que talvez mude um pouco mais no nosso perfil para o perfil de qualquer outro influenciador, que seja só homem sozinho, é que assim, a gente tem mais interações de mulheres, né, então assim, a gente tem essas 20% mulheres que seguem o perfil, por exemplo, elas respondem os stories, conversam, porque sabem que a Camila tá lá pra responder também e tudo mais. Com o tempo eu também acabei pegando amizade com essas pessoas que interagem com a gente, tudo, então eu acho que o que muda é mais essa questão de interação, que elas se sentem mais a vontade de interagir por ter a Camila lá, né, então elas sabem que assim, elas vão falar, vão ser sempre tratadas com respeito, que nem a gente, quando a gente lançou o nosso canal do Telegram, a gente liberava o chat e na época tinha muito homem machista, preconceituoso, etc, e o nosso foi um dos primeiros canais que a gente deixou nas regras, que qualquer desrespeito, tudo, a pessoa ia ser excluída e a gente começou a excluir essas pessoas e as mulheres foram se sentindo mais confortáveis de comentarem lá também, porque muitas vezes elas ficavam, acompanhavam, mas não interagiam, e aí aos poucos a gente foi vendo que elas iam se soltando, né, então foram pequenas conquistas, assim, que a gente foi tendo nesse meio tempo, mas que eu acho que são muito importantes, né, pra evolução dessa cena feminina nas apostas, então eu acho que o que muda mais é isso, a questão da interação mesmo que elas têm com o nosso perfil. É, e o trabalho que vocês fazem tá de parabéns, né, porque é uma coisa diferente, eu me comunico com o público, vocês se comunicam com outro público diferente, tem muito mais a participação de mulheres e eu, no meu caso, sou nordestino, né, então falo muito bem com os nordestinos pelo sotaque e tudo mais, crio conteúdo, dou dicas de apostas grátis também e a forma como cada um se comporta traz públicos diferentes pra gente nos seguir. Mas eu queria saber agora, voltando ali pro lá atrás, quando vocês entraram dentro das apostas, o que foi que vocês fizeram pra se tornar lucrativo, de fato, dentro das apostas, né, depois de conhecer você e a Camila entrando nas apostas, como foi o processo até realmente ganhar dinheiro com apostas? Cara, foi difícil, né, no começo, a gente leva bastante pancada, tudo, é que assim, eu fiquei alguns anos, a gente começou em 2017, até, alguns anos não, né, mas até meio, fim de 2018, mais ou menos, era algo que eu fazia não tão profissionalmente, então eu não investia tanto dinheiro nisso, né, e aí foi quando eu conheci o Danilo, o Danilo Pereira, conheci assim, né, de ver os conteúdos dele, etc, aí a gente fez o curso dele, né, e aí eu comecei a sentar e falei, não, a gente é um pouco diferente nisso, porque assim, mesmo sem ter aquele método todo, a gente via que a gente conseguia tirar algo dali, né, então a gente falou, vamos sentar, vamos estudar tudo certinho, bonitinho, e aí a gente começou a fazer o curso de caba-rabo, trilhar método, planilhar tudo bonitinho, ver onde tá errando, onde tá acertando e tudo mais, aí foi onde estabilizou e aí eu, na época, eu fazia faculdade de direito, né, eu conhecia a Camila lá, mas aí ela acabou saindo antes, e aí no meu último ano de estágio da faculdade, eu peguei o ano pra juntar o máximo de dinheiro que eu podia, investir, construir um pé de meia e sair pra me dedicar 100% nisso, e aí eu consegui, fiz, e aí desde então, fim de dois mil e, fim de, nossa, tô perdendo nas datas já, nossa, eu fiz errado, fiz a conta errada, 2017 foi quando eu tava terminando a faculdade, a gente começou em 2013, 2014, é apostar mais ou menos, começo de 2014, então, foi entre 2014 e 15 eu tava mais de forma um pouco mais recreativa, e aí 2017 eu tava finalizando a faculdade, e aí eu construí esse pé de meia, saí, e aí desde então tô vivendo somente disso, e aí entra várias coisas, né, entra não só a parte da sua banca, das apostas, mas contato, networking, que a gente sabe que é muito importante, e as outras coisas no meio das apostas, e desde então tô só nisso, eu nem cheguei a prestar OAB, eu me formei, já tava com isso e foquei 100% nisso mesmo. Mas o que ajudou bastante a gente também foi porque a gente fez uma conta que ambos tinham acesso também, porque isso eu acho que fez muita diferença, né, porque é totalmente diferente quando você tá apostando ali de forma mais impulsiva, só pra você, e quando você tá apostando junto com a pessoa que vai fazer diferença no dinheiro dela também, né, então querendo ou não, você tem esse filtro maior de falar, não, talvez essa aposta não tenha tanto valor, então eu vou segurar porque não é só meu dinheiro que tá envolvido, né. E eu acho que isso ajudou muito a gente também, essa maturidade de levar a sério o dinheiro, né, porque quando você tá só com o seu dinheiro, querendo não, você coloca ali uma banca de 100 reais e se gastar, tudo bem, você coloca depois de novo, mas quando tem dinheiro de outra pessoa envolvida, que às vezes até, né, até caso de próprios casais mesmo que falam, não, a gente vai levar isso como investimento, eu acho que isso ajuda bastante também, porque você começa a ter essa certa responsabilidade não só com o seu dinheiro, mas com uma outra pessoa também, né, com o dinheiro daquela pessoa, então, eu acho que você acaba levando o dinheiro mais a sério e realmente ajuda bastante, assim como ajudou a gente, assim, depois disso, quando eu voltei a ter só a minha banca, já foi com outros olhos totalmente, assim, porque eu via que aquilo ali era um dinheiro real, né, porque eu acho que isso também é muito complicado, né, porque depois que você coloca o dinheiro ali, são só números, né, você não sente que aquilo ali é um dinheiro de verdade, então, eu comecei a levar bem mais a sério, assim, depois que a gente teve esse período, assim, de apostar juntos. Verdade, e isso que você falou é muito realidade, porque você começa apostando com valor, aí você acostuma com aquele valor, né, se você sobe a banca, cresce por aportes ou pelo crescimento mesmo da lucratividade que você tem, e você acostuma a fazer aquele valor, quando é para voltar com outro valor, você já não quer mais. É, exatamente, sim. Então, é muito disso, da questão de não ver o valor do dinheiro em si, mas números, apenas números, e você está acostumado a fazer com um unstake, para voltar para outra é bem mais complicado, né. E como foi o caminho, assim, para especialidade, para se tornar especialista? A Camila se tornou especialista em escanteios, e o Lucas mais para o live ali, fazendo mercado de gols no ao vivo, campeonatos europeus também. Como foi esse processo? E isso ajudou também, de alguma forma, foi uma coisa já pensada, para não ter essa duplicidade de apostas na mesma banca, como é que foi isso? Não, cara, não foi pensado não, depois ela fala melhor, mas eu nem sei de onde a Camila tirou os escanteios na época, porque no começo também não era algo que a gente via recorrentemente. Verdade, estava começando a aparecer, né? Sim, aí ela já começou muito bem, mas enfim, falando do meu lado, depois que eu conheci os conteúdos do Danilo, eu conheci, de fato, o mercado asiático, né, handicap, enfim, como trabalhar direito, precificando, handicap, gol, tudo mais, e foi algo que me apaixonou desde o começo, assim, eu sempre me identifiquei, desde que eu conheci, estudei de fato sobre o mercado, e aí minha trajetória foi mudando ao longo das apostas, assim, eu comecei trabalhando muito ao vivo, quando eu conheci o Eric Feitosa, inclusive, ele falava, bichinho, não sei como você consegue achar tanto valor ao vivo, não sei o que, etc, e na época eu trabalhava muito ao vivo, eu estava num momento muito bom mesmo, mas conforme o tempo foi passando, eu fui analisando meus números e isso foi se alterando, eu fui percebendo que quanto mais eu estava estudando, quanto mais eu estava aprendendo, o meu pré-live estava tomando o valor do que eu tinha no ao vivo, ele estava começando a crescer, 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 até que chegou o ponto que no ano passado, quando a gente encerrou o ano no nosso serviço, a gente fez um estudo de cabo a rabo da nossa planilha dos últimos três anos, tudo, até para pegar também qual foi a variação que a pandemia trouxe, né, porque com a pandemia mudou algumas coisas no futebol, número de substituição, enfim, eu queria ver como isso tinha afetado o meu trabalho no longo prazo, né, e aí eu vi que realmente o live estava prejudicando os meus números do pré-live no fim do ano passado, e aí a partir dessa temporada eu estou trabalhando somente pré-live, então eu parei de trabalhar ao vivo depois de analisar muitos números, então é legal você ver como você vai se adaptando conforme você vai amadurecendo e se identificando mais com algo, né, então hoje em dia eu trabalho somente com handicap asiático, mercado de gols e ambas marcam somente pré-live nesses três mercados, mas foi uma evolução que veio, assim, através de muito estudo e análise de planilha mesmo, porque se você aposta e não faz planilha, faça, pelo amor de Deus, porque, assim, às vezes você tem uma ideia na sua cabeça de que você está sendo lucrativo em algo e quando você para realmente para ver os números não é bem da forma que você imagina, então acho que foi natural, foi com muito estudo e análise mesmo dos números. Bacana, eu quero saber sobre a história da Camila também, sobre escanteios, mas o que você sentiu de diferente em relação a apostar ao vivo e apostar pré-jogo, é o que mais favoreceu para você para também fazer essas mudanças, a não ser somente os números, mas mudou o que, assim, em termos de qualidade de vida? Ah, cara, de vida mudou muito, assim, porque é o que a Camila falou, né, quando você, quando eu trabalhava, você trabalha com apostas, você faz trabalho ao vivo, querendo ou não, isso toma uma boa parte do seu tempo, né, que, assim, para nós já estava mais tranquilo, porque como nós dois trabalhamos com isso, então, beleza, a gente tinha o nosso horário de trabalho no fim de semana, ficava assistindo muito jogo, muito jogo, mas tomavam muito mais o meu tempo, agora, como eu trabalho somente pré-live, eu tenho os meus horários, eu sei mais ou menos quando os mercados vão abrir, etc, tudo, eu tenho o meu tempo ali para fazer a precificação dos jogos, envio no grupo e depois que está enviado, o meu trabalho ali está finalizado, é acompanhar para ver se os jogos encaixaram ou não na análise, mas já não me toma todo esse tempo, né, então foi algo, assim, que para a minha qualidade de vida, tem só quatro meses que eu estou fazendo isso, mas eu já senti bastante, assim, eu tenho, é, é, muito mais liberdade para fazer outras coisas também, né, então foi algo, assim, que foi uma mudança drástica, assim, que aconteceu, mas também a Camila continua trabalhando ao vivo, né, então a gente ainda acaba tendo um pouco dessa rotina, porque ela tem que ficar concentrada nos jogos. E como é essa questão de apostar em escanteios, Camila? Foi por curiosidade mesmo, porque quando o Lucas começou a falar das apostas para mim, ele falou, nossa, o mercado é tão grande que dá para apostar até em escanteios, eu falei, nossa, gente, dá para apostar em escanteios, né, e aí eu, curiosa como sou, fui começar, né, queria aprender sobre o máximo de coisas possíveis no começo, e aí eu comecei a pesquisar conteúdos no YouTube sobre escanteios, como apostar em escanteios, que eu acho que é a maior, a maior pesquisa de escanteios que tem na internet, só que eu não achava nenhum conteúdo de valor mesmo, sabe, não tinha ninguém que de fato me ensinasse alguma coisa, era aquela coisa de, ai, fórmulas milagrosas de como ganhar 20 mil reais em um dia, sabe, aquelas coisas que você realmente não aprendia nada, e aí eu peguei como um projeto pessoal mesmo, porque na época não era uma pessoa pública nem nada, então só apostava para a minha banca mesmo, então eu falei, vou pegar isso para tentar aprender sozinha, para ver onde eu consigo chegar, e por incrível que pareça, foi onde eu realmente comecei a ser lucrativa, né, porque quando eu apostava nos outros mercados, era aquela coisa que era um lucro, mas não era aquele lucro exorbitante, né, mas como eu acabei pegando muito o começo dos mercados de escanteios, então era aquela coisa que, né, os escanteios eram muito lucrativos no começo para quem realmente sabia apostar, então fez uma total diferença, assim, na minha banca, que era a época que você realmente conseguia tirar 30 unidades em um mês e era algo natural, e me sentia frustrada quando eu não tirava essa média de 30 unidades, né, então eu acabei me especializando mesmo por essa curiosidade de não ver conteúdos mesmo, querer aprender, tinha a intenção de ensinar na época, então acabei abraçando mesmo como um projeto, assim, e fui e estou aqui até hoje, né, obviamente a gente não consegue ter o mesmo lucro daquela época, né, porque era totalmente diferente, querendo ou não, o mercado vai também se adaptando ali, mas foi isso que fez a total diferença e me fez realmente me apaixonar pelo mercado, assim, das após-esportivas e pegar isso como profissão. E quando a Camila começou a apostar em escanteio, eu acho que, tipo, o mercado era canto-limite e é embolsável, assim, não tinha handicap asiático em escanteio, um x2 em cantos, talvez tinha o race, mas não lembro. Tinha, mas era aquela coisa de você conseguir pegar o limite a 86 minutos ainda, entendeu? Então você tinha, tipo, quase 10 minutos, quando eram esses jogos de 5 minutos de acréscimo, tinha quase 10 minutos para sair em um escanteio ainda no final, então dava muita diferença. Hoje em dia, às vezes, está quase nos 90 minutos, você não consegue pegar o limite ainda e a casa fecha aí no mercado, né, então dava muita diferença, assim, que é coisa de 5, 6 anos atrás, né, hoje em dia já a casa está totalmente já ali adaptada e é o processo, né, não tem como, sempre quando surge um mercado ali, ela não vai saber como lidar, mas conforme vai passando, chega uma hora que... É, escanteio era novidade, né, tinha acabado de sair ali, então tinha muita coisa que era nova, escanteio ninguém apostava e tem muito tip se chegando também. Hoje a febre do Brasil é escanteio. É, com certeza. As principais consultorias do Brasil é escanteio, então está sempre entrando dinheiro ali, mandando uma aposta e isso faz derrubar e a casa se ajustar cada vez mais, né? Não, com certeza. E também porque é um mercado que acaba sendo mais rápido, né? Então, tipo, se você conhece ali dos times, você consegue identificar padrões, eu acho que é o mercado que realmente, eu acho que é o melhor mercado pra porta de entrada, porque quando você vai mexer com o handicap asiático, com o mercado de gols, com toda a liquidez hoje em dia, né, com toda a... essa questão mesmo, tipo, das odds serem muito justas ali, você quase não conseguir pegar nenhum juice, tipo, é o mercado que você consegue se destacar um pouco mais, né? Porque é muito mais difícil você apostar em gols e handicap asiático, por exemplo. Então, eu acho que por isso que acabou crescendo muito, porque é aquele mercado que em questão de 10 minutos você já tem o seu resultado, né? Então, tem o lado bom, mas também tem o lado ruim, né? Porque tem muita gente que acaba quebrando exatamente por causa disso, né? Porque entra ali em 5, 6 jogos de uma vez e quando vê a banca, tipo, em questão de 10 minutos já, né, quebrou a banca ali. Então, tem as suas vontagens, tem as desvantagens, mas eu acho que por isso que tem essa fama toda que os canteios têm hoje em dia, eu acho que é exatamente por ser um mercado mais imediato, né? Isso traz muito imediatismo, né, nas apostas, que é uma coisa de longo prazo. É que eu acho que o maior erro que as pessoas ainda cometem com o mercado de canteios hoje é aquele erro que você falou da apostadora iniciante de achar que volume é o que dá o valor, né? Então, assim, normalmente você pega alguns grupos de canteio, essas coisas que, cara, o cara manda a entrada das 8 da manhã às 11 da noite e é todo jogo que tá rolando, ele tá mandando, tá tendo, tá tendo, tá tendo, tipo, é um volume gigantesco, assim, de absurdo, né? E, assim, obviamente, né, se a pessoa tem um método validado ali no que ele faz, beleza, mas eu acho que as pessoas agora estão começando a aprender a trabalhar com escanteios de forma mais filtrada e profissional também, né? Então, é algo que tem mudando bastante. A Camila mesmo, a gente pega um fim de semana com muitos jogos, assim, e ela trabalha ali em quatro, cinco jogos, no máximo, às vezes, tipo, pode ser que tenha um fim de semana ou outro que acabe passando porque tem rodada com valor, enfim, mas é isso, é saber filtrar como qualquer outro mercado, né? Não é só porque é um mercado rápido que você vai volumar ele o dia inteiro no que você tá fazendo. Então, é encontrar o valor mesmo. Mas eu acho que é até por isso que o mercado de escanteios passou por muito preconceito até hoje, né? Exatamente por causa dessas pessoas que levam esse mercado dessa forma, porque é que nem quando começou a pandemia, por exemplo, que aí, né, acabou todos os campeonatos do mundo e só sobrou a... qual que era? A Bielorrússia, que é um mercado bom pra escanteios. Só que por que que eu vou me meter num campeonato que eu nunca estudei sobre, simplesmente do nada, eu vou começar a apostar em um mercado que eu... tipo, em um campeonato que eu não sei quem joga, não sei como funciona. E nessa época, todo mundo começou a apostar, porque é exatamente isso que acontece, né? Eu acho que escanteios parece que as pessoas, elas acham que elas não precisam conhecer as equipes que elas estão trabalhando, elas não precisam entender do campeonato, como funciona os times favoritos, como um se adapta em casa e fora, porque isso faz diferença também, né? Porque eu acho que não é porque é escanteios que você tem que levar de forma mais, né? É várzea aqui, tudo é bagunça. Porque você tem que levar a sério independente do mercado. Hoje em dia tem várias pessoas que são lucrativas com cartões. Eu não entendo nada, não vou tentar. Só que por quê? Porque leva a sério. Porque eu acho que você precisa levar a sério independente do mercado que você pegar. Escanteios também. Então, na época, todo mundo, nossa, você não vai trabalhar com a Bielo Russo? Não, gente, eu nem conheço do campeonato, né? É uma coisa que você precisa estudar sobre para começar, para validar um método para aí sim você começar a soltar essas apostas, né? Mas eu acho que por isso que sofreu muito preconceito. Ainda sofre, mas bem menos, né? Porque hoje em dia é o que você falou, né? É o mercado do momento. Com certeza. Mas é porque as pessoas levam como se fosse brincadeira ainda, né? E em relação, você falou sobre conhecimento para apostar em escanteios, né? Mas além disso, você utiliza outras coisas também. O que é que você vê nos jogos para filtrar, por exemplo? De mil jogos que está rolando no sábado, para você fazer quatro apostas. Você vai procurar o quê num jogo desse? O que é que é um jogo bom para apostar em escanteios? É que hoje em dia, como eu já tenho um certo tempo já de apostas, então, querendo ou não, você já conhece muito bem as equipes, os campeonatos que são melhores, piores. Então, eu já meio que tenho já tudo meio que pré-determinado, porque eu já tenho aqueles meus campeonatos favoritos, né? Os que realmente funcionou o meu método. Mas é principalmente mesmo, é movimentação, né? Porque não adianta nada você pegar, por exemplo, um Barcelona que eu amo, né? É um time que eu adoro, só que é um time, por exemplo, que não funciona para escanteios. Porque sabe jogar muito bem ali, realmente tem aquela troca de bola, então não tem tanto. A não ser quando está perdendo, etc. São coisas muito pontuais. Mas é principalmente movimentação lateral, a forma que o time joga mesmo, goleiros que espalmam muito, tem goleiro que sabe muito defender a bola, então querendo ou não, isso faz diferença, né? Então, são vários fatores, mas eu acho que principalmente é você realmente estudar as equipes que você trabalha, né? Porque é tanto que tem campeonato que para mim funciona, que tem gente que não funciona. Tem gente que vive falando para mim, ah, trabalha com a Turquia. Não funciona para mim. La Liga, não funciona para mim. Alemanha, é super bom a Bundesliga, mas para mim não funciona. Então, é muito, cada um vai ter seu método e isso vai fazer totalmente diferença. É que eu acho que tem muita gente que ainda, vendo a Camila trabalhar, a construção da forma, do método dela de trabalhar, assim, eu acho que tem muita gente que acaba confundindo ao vivo, que é o que ela falou. Beleza, você tem que ficar de olho na movimentação. Mas você vai pegar um Barcelona pressionando, o Barcelona é um time que, geralmente, agora não que trouxe o Aubameyang, enfim, mas o Barcelona foi um time que durante muito tempo jogou sem centroavante alto, forte, aquele centroavante de área, de cabeceio, e era um time totalmente de toque de bola. Então, ele não era um time que ia procurar muita jogada de linha de fundo. Você ia pegar o Barcelona ali, mesmo na época com Neymar, Messi, Soares, o Iniesta, tudo, você ia ver aquele time, a maior parte era triangulação pelo meio do campo e ali, então assim, é um time que por mais que possa estar pressionando, ele não vai gerar tanto risco de escanteio, assim, que é um time com muita bola no pé. Então, você via o Barcelona, mesmo quando ele ia para a ponta, ao invés de cruzar, para a bola, toca para trás, espera a infiltração, tudo. Então, é muito questão que ela falou, de você conhecer o time que você está trabalhando, porque só a pressão também não adianta, né? Então, você tem que conhecer o time, as próprias estatísticas que ela também usa para auxiliar, enfim, então, tem que ficar ligado em algumas outras coisas que não tem, né? Uma dica, por exemplo, é essa do centroavante. Se você está jogando com um time que não tem um centroavante diário, a probabilidade desse time procurar cruzamento, jogada de linha de fundo, diminui bastante. Então, tira um pouco do valor. Então, é ir pegando esses toques que você vai ganhando conforme vai trabalhando, né? Eu acho que é por isso que também é tão perigoso isso das pessoas apostarem só com estatísticas sem realmente conhecer, né? A não ser que você tenha um scanner muito bom que realmente te mostre, né, de forma justa ali, realmente, a movimentação do jogo. Mas tem muita gente que perde muito dinheiro exatamente por causa disso, porque se baseia totalmente em estatísticas, só que cada substituição vai fazer a diferença no jogo, né? Então, tem muita gente que acaba se baseando só nisso, só em dados mesmo, só que a gente está lidando com o esporte que é humano, né? E escanteios é muito a questão da forma que está sendo jogada ali. Porque ninguém está buscando um escanteio no jogo, as pessoas estão buscando gol. Então, pode ser que tenha aquela troca ali que vá fazer a diferença. Só que a busca final continua sendo gol. Então, no modo geral, não muda tanto, porque é a tática ali do time. Mas agora, para escanteios, faz totalmente diferença, porque ninguém está buscando, né? Ah, eu vou jogar a bola ali para o fundo para fazer escanteio. Tem muita gente que aposta em escanteios quando o favorito está perdendo, né? E também, como você falou, em relação às estatísticas, faz uma previsão do jogo. A média do jogo é 9. A linha está em over 9, over 10. E, por exemplo, para atingir isso, precisa que o jogo esteja favorável, né? Totalmente. Porque se for um jogo fácil para a equipe, que o time chuta e a bola entra, o goleiro ruim aceita todas. Então, com o lateral ali que sempre deixa o cara entrar pelo meio. Então, tudo isso favorece a não sair escanteios, né? Então, você acredita nessa relação estatística e leitura de jogo. No seu caso, é mais a leitura de jogo. Mas também tem a galera que aposta em estatística. Se você fosse dar um peso maior para isso, seria o quê? Estatísticas relevantes para alguns. Mas por que não funcionou para você, por exemplo? Não, eu uso muito estatísticas. Todo jogo que eu vou estudar, eu sempre vejo as estatísticas do jogo. Eu vejo a média de ambos os times. Mas eu acho que esse conhecimento das equipes conta muito também. Porque é totalmente diferente. Porque tem time da Premier League, por exemplo, que tem uma média enorme. Só que quando joga contra o City, por exemplo, não funciona. Porque o City, ele tem uma defesa muito boa que eles impedem quase todos os escanteios. Então, essa média, quando você leva as estatísticas em conta, ele vai colocar lá que a média do time é seis escanteios por jogo. Beleza. Pode ser que, no geral, vá fazer diferente. Realmente seja aquilo ali, tudo bem. Só que quando é jogando contra um time como o City, por exemplo, aquela média ali talvez não faça tanto sentido. Porque é uma equipe que faz o possível para não ceder os escanteios. Então, eu acho que essa leitura que acaba fazendo diferença. Eu acho que estatística é totalmente essencial. Tanto que eu uso também, só que eu não confio de forma cega. Sabe? Porque eu acho que não é o que realmente decide para mim se eu vou entrar ou se eu não vou entrar naquele jogo ali. Eu acho que é a base, mas não é o final. Bacana. Até porque existem as médias estatísticas, mas a variância também é muito grande. Justamente por esses pontos de leitura de jogo, do ao vivo, de como o jogo está desenrolando. Aí você tem uma média de nove, que pode ser a média realmente de uma toda temporada, mas quando vai ver, a variância é muito grande. Um jogo sai nove, no outro sai três, no outro sai dez, no outro sai cinco. E aí você vai apostar e a linha está um e oitenta. Então, não vale a pena essa variância em cima dessa hora. E até por causa do cenário também, porque é exatamente isso. Quando um favorito está perdendo, obviamente que se ele é uma equipe que tem a tendência de gerar muitos escanteios, se ele estiver perdendo, obviamente que vai gerar mais. Então, às vezes coloca a linha lá em cima, porque em um jogo saiu onze escanteios só daquela equipe. Mas pode ser que em outro tenha saído dois. Só que aí a média vai ficar cinco. Então, faz muita diferença mesmo. Você utiliza algum bot, Camila, para te alertar sobre escanteios, tendência de jogos bons para cantos, alguma coisa assim do tipo? Não, eu já tentei, mas eu não me adaptei muito bem. Eu uso site que até tem a opção de bot, que é o Corner ProBet, por exemplo, para mim é o meu favorito. Só que eu não uso a opção de bot, porque eu estou acompanhando o jogo ali mesmo. Então, querendo ou não, eu não tenho isso de ficar apostando em jogos que eu não estou acompanhando, que não está ali no meu radar. Então, simplesmente não funcionou para mim, mas eu sei que tem muita gente que é essencial. Mas para mim não funcionou. E, Lucas, seu método hoje dentro do pré-live, como é que você está fazendo? Quais competições, handicap, gols também que você faz? Mas como é que estão as suas estratégias hoje de aposta? Eu filtrei algumas ligas para trabalhar também, as que tinham os melhores números. Hoje em dia eu trabalho com o campeonato sueco, que foi durante dois anos o meu melhor resultado. Aí acabou perdendo para a Premier League na temporada passada, mas é um campeonato que eu gosto muito de trabalhar. Então, a sueca, a Premier League, a Eredivise da Holanda e a MLS. E aí o italiano, eu trabalho ele, mas com um volume menor. Eu trabalho mais algumas equipes do italiano, que eu conheço muito bem como jogam tudo. Então, são essas ligas. É a sueca, a MLS, a Eredivise e a Premier League. E o italiano, em partes. Dentro dessas apostas, você também é como a Camila, que utiliza mais o conhecimento? Coloca fatores estatísticos para fazer suas análises? Cara, eu uso estatística, mas para mim tem um peso bem menor do que para ela nos escanteios ainda. Porque são ligas que eu já trabalho há alguns anos. Então, eu conheço as equipes, os jogadores. Estou sempre atento a notícias, a transações, enfim. Então, assim, eu, querendo ou não, já conheço o modelo de jogo das equipes e já consigo fazer a minha precificação mais subjetiva. Mas, assim, eu uso estatística para apoiar. Mas, se eu for separar por peso, assim, acho que estatística, para mim, vai pesar ali 20%, 25%. O resto é mais a questão da análise subjetiva sobre o jogo mesmo. Mas são essas ligas que eu trabalho com o handicap asiático, o mercado de gols e ambas marcam. E aí, no nosso serviço, agora, a gente contratou uma equipe para cobrir todo o futebol brasileiro para lá. Então, eles ficam com a parte Brasil e eu pego a parte lá de fora. O Brasil você fazia antigamente, campeonato brasileiro, né? Cara, do Brasil, a Série B era um campeonato que eu me mantive lucrativo ao longo. Agora, a Série A foi um campeonato que, assim, depois que chegou a pandemia, tudo não ajustou. Eu passei os dois campeonatos da Série A bem sofrendo, assim, brigando com o mercado. E aí, já acabou não valendo a pena. E aí, eu ia ficar só com a Série B. Mas aí, eu acompanhava o trabalho desse profissional que está com a gente agora. E ele tem uma equipe de scout, tudo bonitinho, certinho. E aí, eu não vi sentido em eu pegar só a Série B para trabalhar, se eu podia contar com o trabalho dele já com o pacote completo para tudo. Então, eu abri mão também da Série B, deixei com ele. E estou só nesses quatro campeonatos de fora agora. Show de bola. Espero que a galera esteja curtindo, né? Esse ponto do podcast que estamos falando aí sobre estratégias de aposta. Já falamos sobre a questão do preconceito, da família, em relação ao casal dentro das apostas esportivas. E como as mulheres se comportam também. Mas vamos voltar agora para falar sobre a caminhada que vocês tiveram dentro das apostas esportivas. Vocês falaram sobre o início, sobre a busca da lucratividade, sobre como hoje trabalham. E depois, teve um tempo que vocês participaram de um site de apostas também, né? De uma empresa de apostas. Como é que vocês chegaram até lá? Cara, a gente trabalhou na RTB durante um ano, né? Um ano e pouquinho, mais ou menos. É, acabou sendo um ano e pouco. A gente conheceu eles através do Instagram mesmo. A gente era bem ativo na época do Instagram. A gente movimentava muito. Na época, eu trabalhava ao vivo, bastante ao vivo. E eu acompanhava os jogos com a galera pelos stories. Falava, estava entrando em determinado momento. Nossos stories tinham bastante alcance na época por causa disso. E aí, o Neto seguia a gente, que é o dono da RTB, né? E aí, ele acompanhou o nosso trabalho. A gente conversou durante um tempo. A gente se dava super bem. E aí, ele convidou a gente para trabalhar lá. E a gente foi, através da nossa patrocinadora na época, a gente foi assistir um jogo do Flamengo no Maracanã. Aí, ele é do Rio de Janeiro. Aí, a gente se reuniu com ele lá. Fez uma reunião e entrou na empresa dele na época. É, acho que a gente conheceu ele. Foi até através do Fábio Lucas, né? Que a gente fez uma live. A gente tinha feito uma live. Não lembro se era de acompanhamento. É, a gente já tinha conversado com ele pelo Instagram. Mas, o primeiro contato, conversa mesmo assim, né? Mesmo que virtualmente olhando na cara do outro, foi nessa live com o Fábio Lucas na época. Bacana. E lá, vocês fazem o que na RTB? Então, a Camila tinha um grupo de escanteio, né? Dela mesmo. E eu trabalhava num grupo composto com alguns outros tipsters. E a gente tinha um grupo lá de... Esse é o trabalho como tipster, né? Ela tinha um grupo de escanteio. Eu tinha um grupo junto com outros tipsters. E o resto era produção de conteúdo mesmo, né? Então, gravava alguns vídeos pro YouTube. Dava atenção no Instagram, enfim. É isso, né? Com produção de conteúdo e o trabalho de tipster. Vocês chegaram lá, foi na pandemia, passaram a pandemia lá dentro? Foi bem, foi bem, assim, pouquíssimo tempo antes. Porque a gente começou lá em dezembro de 2019. E aí, em março de 2020, começou a pandemia, né? Então, isso daí influenciou bastante também. Porque foi quando tudo parou, né? A gente tava ali na casa há dois meses, basicamente. E aí, a gente ficou uns três meses, assim, sem conseguir trabalhar de fato, né? Então, a gente pegou dois, três meses, assim, de jogos integrais ali. E aí, depois, veio a pandemia aí pela frente. E o que foi que a pandemia impactou na vida de vocês, nas apostas, profissionalmente falando também? Cara, foi um período complicado pra gente, a pandemia. Porque, assim, a gente, dentro das nossas casas, assim, os nossos pais estavam, graças a Deus, né? Se cuidando muito, assim, então, a gente mesmo chegou a ficar quase dois meses sem se ver na época. E a gente, sempre, desde que a gente começou a namorar, pra ter a ideia, a gente começou a namorar no dia 15 de dezembro. E eu passei a virada do ano na casa dela e o pai dela já me falou pra eu dormir lá, assim. E então, tipo, desde o início do nosso relacionamento, a gente sempre ficou muito junto. E foi complicado passar, a gente passou esses dois meses sem se ver. Cara, lá em casa, quem fazia mercado, essas coisas, era meu padrasto, tudo. Eu cheguei a ficar, tipo, nossa, coisa de, assim, seis, sete meses, assim, sair do quadrado do meu apartamento pro quadrado da casa da Camila, tipo, sem pisar na rua, assim, sabe? Então, foi um momento, assim, bem complicado. Eu fiquei muito mal, tomo remédio pra ansiedade hoje e aí culminou com alguns problemas no trabalho, quando a gente tava na empresa também. Então, foi um momento, assim, que eu fiquei bem mal, assim. Aí hoje, graças a Deus, já passou, mas foi um período complicado, cara. É, porque eu fico imaginando muito que não... Porque, querendo ou não, a gente ainda foi privilegiado porque a gente já trabalhava em casa antes, né? Então, a gente já tinha esse ritmo de trabalhar em casa. A gente sentiu muito pela questão de não poder extravasar fora, né? Porque, como a gente trabalhava muito em casa, quando a gente queria também relaxar, a gente saía. Saía pra comer, saía pra ver os amigos. Aí eu fico pensando quem, por exemplo, não tinha isso, né? A gente tem que se adaptar a um home office no meio do furacão mesmo. Porque fez totalmente diferença, assim, né? E, querendo ou não, o nosso meio, o nosso psicológico é essencial pra gente conseguir, de fato, trabalhar, né? Porque, se a gente não estiver bem, a nossa leitura acaba sendo muito distorcida, né? Então, nossa, a gente sofreu bastante, assim, porque é complicado você ter que lidar com a pandemia, não conseguir extravasar, não conseguir relaxar e ter que ficar o tempo todo sob pressão. Porque, querendo ou não, a postadora é aquela coisa que você já acorda ali e seu escritório... Na minha época, por exemplo, o meu escritório era, tipo, na frente da minha cama. Então, minha vida, por mais de um ano, por praticamente um ano e meio, era levantar da minha cama, dar dois passos e sentar na minha mesa de computador pra trabalhar. E aí, depois, eu terminava, dava dois passos pra trás e deitava na minha cama de novo pra assistir TV, que seja, né? Mas, era o ápice de divertimento, era assistir uma série, um filme, porque não tinha nada pra fazer, né? É verdade. A pandemia foi pesada pra mim também. Eu já compartilhei várias vezes o meu relato. Não tinha jogos pra trabalhar, assumi responsabilidade, saí de casa. Tive problema crônico no meu carro. Também desenvolvi ansiedade muito por conta de todos esses problemas. E, graças a Deus, consegui dar a volta por cima, né? As coisas estão voltando ao normal. E como foi depois da pandemia pra vocês, assim? Como foi a saída também da RTB? Eu acho que foi logo depois da pandemia ou foi durante a pandemia que isso aconteceu? Foi durante, hein? Durante. Desculpa. A pandemia... Nossa, peraí. Então, a gente acabou saindo da RTB. Foi em meados de janeiro ainda, de 2021. Que foi... Tá fazendo praticamente um ano e meio agora. Então, foi bem no meio ainda, né? Porque no começo do ano passado foi quando surgiu a segunda onda, né? Então, começou tudo de novo. Então, a gente ainda teve que passar por esse processo, tanto dentro de uma empresa, tanto quanto a gente fora também. Entendo que, na época, a gente tinha acabado de noivar também. A gente noivou em dezembro de 2020. Então, querendo ou não, era muita pressão, né? De, e agora? O que a gente faz, né? A gente tem que lidar ainda. Tá no meio de uma pandemia ainda. A gente tem que lidar com todo o planejamento de casamento, de casa nova. Então, é... É, e... Assim, né, cara? Tudo foi somando porque, assim, como a gente falou, né? A gente tava num momento pessoal não muito bom, né? É... Aí dentro da empresa, como a gente sempre fala, né? Nós somos muito gratos pela oportunidade de ter passado por lá. A gente sabe a relevância que tem a empresa no mercado, tudo. As pessoas de lá também são fantásticas, assim. Só que, é... Houve uma incompatibilidade, é... Da nossa forma de trabalhar. E acho que o modelo deles, enfim. E aí... Só que, assim, a gente já tinha vinculado, né? A nossa marca, tudo. A gente... Cara, a gente... Mesmo nessa fase ruim, a gente se esforçou muito, assim, pra dar certo. E eu sei que eles se esforçaram também, mas... É... Não rolou, não casou, enfim... As energias, método, as coisas... E, então, assim... Durante todo esse processo pessoal, a gente... A gente passou o nosso pior ano como tipster lá dentro também. Eu fechei... O período que eu trabalhei lá, eu fechei negativo. E... Todos os anos anteriores, eu não tinha fechado. Tanto que a gente, é... Levou alguns clientes. Nossa, a gente tinha gente que acompanhava a gente desde a criação do Apostando a 2 e tudo. E, assim... Esse foi um período muito complicado, porque, assim... O público de lá, ele era diferente do nosso, né? É um público que acabava chegando muito pelo trabalho deles no YouTube. Veio de palpites, etc. E tudo. Então, eram pessoas que não conheciam a gente. E aí... Conheceram a gente vivendo esse momento. Então, assim... A gente ganhou muito hate em cima daquele momento. E as pessoas também não estavam bem, porque elas também estavam passando por uma pandemia. Então, tudo era mais pesado. Então, assim... Foi um ano muito desgastante, assim... De, tipo... De se viver, assim... Dentro de casa, profissionalmente. Nas nossas redes sociais. Enfim. É... E muitas das coisas fugiam do nosso controle, entendeu? A gente não conseguia implementar exatamente o que a gente queria. E aí... Foi acumulando tudo isso, cara. Então, assim... Quando a gente saiu de lá, tinha a cara que, assim... Depois a gente já estava com trabalho nos nossos moldes. Sendo lucrativo, etc. E todo vídeo que a gente postava, tinha um cara daquela época que ia lá... Criava perfil atrás de perfil. Para ficar jogando coisa em cima, jogando coisa em cima. Então, foi um processo, assim... Que a gente teve que passar. E agora, graças a Deus, a gente já reestruturou tudo de novo. Já está tudo nos conformes. Mas, assim... Foi um período complicado, porque eu acho que culminou muita coisa, sabe? Se não tivesse existido uma pandemia, eu acho que o nosso período lá teria sido diferente. A gente ia ter conseguido construir muito mais coisas junto com eles. Teve a questão de que, além da incompatibilidade de algumas ideias, o nosso psicológico não está bem também culminou nos resultados, né? Jamais vou jogar a culpa só nessa incompatibilidade. Então, acho que, assim... Talvez a gente entrou... Quando a gente entrou, era o momento certo, mas a pandemia veio e, talvez, transformou tudo de uma forma que não era para ser. Então, assim... Novamente, nós somos muito gratos pelo espaço que eles ofereceram para a gente lá. A gente contribuiu com o que a gente pôde. A gente sabe que as pessoas de lá também são boas pessoas. Mas, realmente, não bateu e a gente acabou saindo e... Trabalhando da forma que a gente fazia antes, dava certo e a gente teve que... Praticamente, a gente teve que começar a reconstruir nosso caminho ali, né? Quase que do... Não vou falar do zero, porque a gente tinha pessoas que se mantiveram fiéis com a gente ao longo desse tempo, porque já conheciam o nosso trabalho de anos anteriores. Mas, a gente teve que reconquistar, assim, muita coisa, cara. Porque foi um ano bem complicado nessa questão. É que não adianta, né? Querendo ou não, é... A gente sempre funcionou muito bem trabalhando junto, né? Eu acho que acaba sendo um pouco diferente, porque tem muita gente que reclama que não consegue trabalhar com parceiro, né? Porque não sabe separar essa parte pessoal. Eu e o Lucas é totalmente diferente. A gente sempre se deu muito bem. A gente nunca brigou por causa de trabalho. Então, a gente sempre soube muito bem respeitar o espaço um do outro. E eu acho que não adianta a gente inventar nada, porque é o formato que funciona. É eu e ele. Não tem como, porque eu sempre vou respeitar o espaço dele e ele respeita o meu. A gente se ajuda, mas não se intromete. A gente tem um limite. Então, querendo ou não, é a forma que funciona. O nosso serviço é isso. É eu e ele. Talvez até porque eu tenho um mercado diferente do dele. Não sei também. Mas, querendo ou não, faz bastante diferença quando está só a gente ali, porque parece que a sinergia funciona muito bem, assim, quando está a gente no nosso mundinho ali. Bacana. E o que aconteceu com vocês foi muito parecido com o que aconteceu comigo no Clube da Aposta. Porque eu entrei lá, não tinha pandemia. E quando eu estava lá, chegou a pandemia. Isso atrapalhou bastante, porque eu sou especialista no futebol brasileiro. E passei alguns meses sem aposta no futebol brasileiro, né? E depois, quando voltou, eu não consegui entregar muita coisa, porque eu criava conteúdo também, fazia aposta. E eu não consegui fazer muita coisa, porque não tinha o que se fazer, basicamente. E quando voltou, aí lançou o grupo do Clube da Aposta. E eu era típica junto com o Jonas Caetano, um cara de muita qualidade, inclusive. Eu estava agora há pouco com ele, né? E lá, nós dois trabalhando com futebol brasileiro, não tinha como eu fazer muita aposta no Brasil, porque às vezes batia com a dele. Às vezes eu queria mandar uma aposta, ele já tinha mandado logo cedo. Ou então, o inverso, ele fazia uma aposta de um lado, eu queria fazer do outro. Quando era no live, até que a gente ficava se segurando, até que... Não, soltou. Soltei uma contra dele. Aí, aquela... A galera sem entender no chat, né? Então, ficou uma coisa meio complicada de se trabalhar. E acabei saindo do Clube da Aposta também. E ficou com aquele gostinho, né? De que eu poderia entregar mais, mas... Isso é muito ruim, né? É. É, isso... Esse foi, acho que, talvez, o principal problema que eu tive na RTB também. É... Da mesma forma que você, eu trabalhava com alguns campeonatos e... Só tenho coisas boas a falar do Carlos Pulga, por exemplo. Se vocês não conhecem, inclusive, acompanhem. É... Ele é um profissional, assim, exemplar. A gente tem contato até hoje, assim. É um cara que eu me aproximei muito, porque tudo que a gente ia fazer, a gente fazia junto. E eu gosto de graça dele, assim. É... Mas isso de dividir campeonato não funciona, eu acho, né? Assim, talvez tenha pessoas que encontrem algum método que funciona. Mas, assim, como... É... Um profissional das apostas, o seu material de trabalho é a rodada do campeonato que você trabalha. Então, assim, se você não tem aquela rodada inteira à disposição pra você conseguir... É... Filtrar as melhores oportunidades e tudo mais, cara... Você não consegue trabalhar. É o único material de trabalho que você tem é a rodada do campeonato. Então, a partir do momento que você tem que dividir isso com outra pessoa, Isso acaba complicando muito e, assim, gerando um problema interno até, assim, né? Porque isso, eu acredito eu, que prejudique ambos os lados. Ninguém sai ganhando nesse ponto. Então, foi a minha principal dificuldade. Porque, às vezes, tinha uma aposta muito boa pra se fazer, só que aí o outro mandava. Aí, isso contabiliza pro número individual dele e depois pro seu. Aí, beleza, é tudo pra um grupo só. Mas, quando a pessoa vai avaliar o seu trabalho, ela vai olhar o seu número individual. E, assim, eu sou uma pessoa que eu não... Eu não... Assim, eu só envio o que eu aposto e, se eu não for apostar, eu não envio. Então, assim, prejudicou até a minha própria banca. Porque aí, as apostas que eu não podia mandar lá, eu não fazia também. Porque eu sempre fui muito transparente com isso. Eu só passo pros meus clientes o que eu vou fazer. E aí, enfim, é muito complicado essa questão de dividir campeonato. Eu acho que foi o que mais me atrapalhou no meu período lá. E eu também saí de lá com essa sensação de não ter entregado o que era pra entregar por conta de várias adversidades. Mas acontece, né? É experiência, né? A gente se reconstrói. Eu acho que todo mundo teve esse processo durante a pandemia. Eu acho que ninguém conseguiu dar muita coisa, né? Todo mundo tentou dar o melhor, mas... Acabou atingindo todo mundo, não tem como. Com certeza. E me fala um pouco mais sobre o Neto, da RTB. Como foi trabalhar pra ele? Como é a pessoa do Neto, né? Também. É, o Neto... Cara, é uma pessoa maravilhosa, assim. Tipo, você conversa com ele sobretudo no momento que eu tava... Durante a pandemia, essa crise de ansiedade atacou bem forte em mim, né? E ele era uma pessoa que eu conversava muito sobre isso. Ele me ajudou muito conversando sobre isso. Então, assim, é uma pessoa que eu não tenho o que falar um ar. Assim, é uma pessoa muito boa. A questão foi o lado profissional que eu falei. Foi incompatibilidade de ideias. A gente achou que ia ser algo e acabou que durante o processo, por incompatibilidade mesmo do que ele acabou pensando de algumas coisas e eu de outras, enfim, acabou que teve algumas divergências. A gente, em todo momento, tentou ajustar isso da forma mais amistosa possível. É, pra fazer dar certo mesmo, tanto o nosso intuito quanto o dele sempre foi que desse o mais certo possível. Mas acabou que foi incompatível e não deu. Então, assim, nessa parte empresa, o profissional acabou não rolando. Mas o lado pessoal, não tenho um ar pra falar dele. Foi uma pessoa que me ajudou muito no momento que eu não tava bem. Eu sei que eu também ajudei ele nas conversas que a gente teve. Então, assim, não tenho um ar pra falar mal dele como pessoa. Não, e não tem como, né? Realmente, o nosso período na RTB foi um divisor de águas totalmente. Porque, tudo bem, a parte pessoal ali, psicológica, não tava muito bem. Mas a parte financeira, eu não tenho que reclamar, sabe? O tanto de coisas que eu conquistei lá dentro por causa dessa parceria que a gente teve. Então, foi um ano que foi um divisor de águas que eu acho que se a gente não estivesse lá, eu nem sei o que seria do meu ano, né? Porque foi muito complicado pra todo mundo. E o apoio que ele sempre deu, assim, pra gente, pelo menos comigo, que eu tinha um grupo só meu. Então, o grupo era meu. Eu fazia o que eu bem entendia, né? Então, eu sempre tive muita liberdade. E o período que eu passei lá, assim, foi um divisor de águas muito grande na minha vida. E que eu sou totalmente grata, que realmente foi uma experiência que me fez crescer muito. Assim, tanto como apostadora, como pessoa também. É, eu acho que, assim, era... É o que eu disse. Ambos os lados tentaram o máximo que puderam pra dar certo. Mas foi um final, assim, que tinha que ter acontecido, entendeu? Simplesmente não casou os dois projetos, o nosso junto com o deles. E a gente tentou, cara. A gente sempre, assim, uma coisa que eu posso falar que a gente fica com a consciência tranquila é que, assim, durante esse um ano inteiro, como eu disse, foi meu pior ano como tipster, enfim. Passei por tudo isso. O problema em casa, que tem um familiar que também não ficou bem durante a pandemia e tudo. E a gente foi um ano totalmente transparente, cara. Então, assim, durante todo esse período, não importa o quão ruim estivesse, e a transparência tava lá, tá assim, tá ruim, a gente tá tentando melhorar, a gente se dedicou pra caramba pra conseguir fazer dar certo. Então, assim, por mais que fica aquela frustração de não rolou da forma que ambos os lados esperavam, a consciência é tranquila de que o que a gente podia ter feito, a gente fez, entende? Só não era pra ser mesmo. E depois que terminou a pandemia e terminou essa parceria com o Neto, da RTB, com o RTB, o que foi que vocês fizeram? Cara, a gente passou, a gente saiu dali janeiro, fevereiro, mais ou menos, né, da RTB. A gente tirou uns meses pra colocar a cabeça no lugar, as ideias no lugar, ficar meio off mesmo, assim, só a gente. E aí, em abril, você conhece o Rafa, né, do Aposta de Valor? Sim. Ele veio conversar comigo e que o Aposta de Valor tava precisando de um novo colaborador, funcionário lá, etc., e ele perguntou se eu tinha alguém pra indicar eles. Aí eu tava em casa, assim, assim, cara, o Danilo, eu canso de falar, assim, cara, não canso de falar que é uma das pessoas que mais mudou a minha vida, em vários momentos da minha vida, e esse talvez tenha sido um dos principais, porque quando o Rafa me chamou, eu falei, Rafa, eu quero, porque, assim, eu tava só apostando pra mim, não tava fazendo nada, e, assim, eu quero, eu preciso respirar alguma coisa nova e tudo. E eu sempre quis trabalhar pro Danilo, e aí, assim que eu falei com ele, ele falou, nossa, cara, que legal, não sei o que, aí ele falou pro Danilo, no outro dia o Danilo me ligou, fechou chamada de vídeo, conversou comigo, fechou, e, cara, trabalhar no Aposta de Valor, assim, é... A Camila viu a transformação que teve na minha vida o fato de eu estar lá, assim, tipo, cara, minha ansiedade, tô cortando o remédio, é, tipo, me deu uma rotina de novo, é um ambiente de trabalho em que eu nunca estive presente em um lugar onde todo mundo é tão predisposto a ajudar e fazer dar certo. Cara, as coisas no Aposta de Valor, a gente comenta sobre projetos novos, assim, na terça-feira, nossa, ia ser legal se a gente fizesse um projeto assim, assim, assado, né? Aí o Danilo fala, nossa, é mesmo, não sei o que, aí, cara, a gente conversa e viabiliza um projeto novo em uma semana, na outra semana tá no ar e tá rolando com excelência, assim, sabe? É algo, assim, que se eu precisar de algo, não importa se o cara trabalha num setor completamente oposto, se ele puder ajudar, ele vai e você não precisa pedir, a pessoa tá lá de bom grado e, assim, cara, eu falo, o Danilo mudou a minha vida em vários momentos e essa foi uma delas, porque eu tava num momento pessoal muito ruim e, como assim, a Camila mesmo falou, a gente se noivou, né, no... em dezembro, um pouco antes da gente sair da ITB, e até abril, assim, o nosso noivado tava parado, né? A gente não fez mais nada, noivou e estagnou ali, tipo, porque os dois não tavam bem e não conseguiam tocar pra frente. Aí, desde que eu entrei lá, em questão de meses, a gente mudou, tá morando junto, organizando casamento, adotamos nossas duas cachorras e tudo, e a nossa vida virou de ponta cabeça, assim, então, é... sou muito, muito grato ao Danilo, muito grato por estar trabalhando na aposta de valor e por estar conquistando as coisas que a gente tá conquistando juntos, né? Aí a gente tá tocando, apostando a dois juntos, a Camila também tem alguns negócios particulares dela, que ela toca e a gente tá indo aí, né? Bacana. E a gente já tá chegando aqui aos minutos finais do nosso podcast, né? Já atingimos um pouco mais de uma hora de bate-papo. Sou voando. É, passa rápido. E eu queria saber mais sobre os projetos futuros. O que é que vocês têm aí pela frente, que vocês pensam em lançar pro mercado? Cara, atualmente a gente tá com o nosso projeto Select, que é o nosso grupo VIP, né? Digamos assim. Nós temos o nosso canal no Telegram e eu tô com uma banca de investidores, que eu quero montar um grupo de investidores, onde eu vou fazer o gerenciamento de banca. No fim, divide a porcentagem do lucro, né? Só que eu comecei esse projeto de uma forma bem interna. Comecei com alguns conhecidos meus, que queriam investir já tudo. Ele já tá rolando, tá indo muito bem, graças a Deus. Até então, as pessoas só estão aportando mais. E aí vou deixar ele correr mais um tempinho e depois pretendo abrir ele publicamente pra fazer uma carteira mais legal. Mas é isso. E aí tocar o nosso projeto agora Morando Juntos de conseguir realmente produzir o conteúdo de um casal de apostadores que vivem essa vida juntos, né? Que como a gente falou, era a nossa ideia desde o princípio, mas Morando Separado acabava atrapalhando muita coisa. até mesmo em questão de entrega de conteúdo pra patrocinador e etc. Porque como eles fecham com apostando a dois, eles precisam dos dois pra entregar o produto, né? É o diferencial. Então, quando a gente tava Morando Separados assim, era bem mais difícil, né? Agora a gente tá começando a colocar nos eixos, terminando a reforma da casa. E aí quando terminar, a gente volta com tudo aí a produzir, se Deus quiser. É tanto que quando... Ah, acho que foi meio, assim, de 2019, a gente até pegou um escritório, né? Fora de casa. Também era o terceiro lugar, além da nossa casa, que a gente convivia na pandemia, era o escritório. Só que aí, por causa da pandemia também, a gente acabou entregando, assim. A gente reformou tudo, fez todo o cenário, né? Tava super empolgado. Só que aí com a pandemia, você fica com aquela coisa, né? Aquele medo de pisar pra fora de casa. Então, o coitadinho ficou lá abandonado, né? Então, a gente acabou deixando muito a desejar essa parte de conteúdo, porque a gente queria fazer lá, com o cenário de lá. Só que a gente nunca ia pra lá, porque a gente só queria ficar em casa. Então, a gente acabou deixando muito a desejar. Mas aí, agora a gente tá construindo tudo em casa também certinho. A gente quer muito voltar com essa parte de conteúdo. Principalmente pra essa parte mesmo, né? Porque eu acho que conteúdo técnico, obviamente, que é totalmente essencial, né? A gente mostrar a parte que a gente entende. Mas eu acho que o que mais falta, assim, pras pessoas que estão iniciando é essa parte mesmo do mindset, né? De como saber lidar com as apostas. Porque conteúdo técnico tem muita gente de qualidade ensinando aí a roda hoje em dia. Graças a Deus que é totalmente diferente do começo, assim, do cenário inicial. Só que essa parte de mindset, eu acho que é onde tem essa viradinha de chave, né? Que a pessoa consegue realmente virar lucrativa. Às vezes tem uma técnica boa, mas não sabe lidar ainda com toda essa pressão. Então, a gente quer muito começar a trabalhar essa parte também de conteúdo e continuar seguindo, né? Com as Betânia, o Lucas com a Aposta de Valor, nosso projeto. Então, tem muita coisa legal vindo ainda por aí. Com certeza. E eu acho que o dia a dia também, né? Como o Lucas já falou. Compartilhar o dia a dia de vocês dentro das apostas. De como analisam, de como fazem as apostas. De como lidam com os ganhos, com as percas. É uma coisa muito bacana de se fazer. E principalmente esse ano que temos Copa do Mundo, né? Como é que vocês enxergam a Copa do Mundo? Como foi que vocês trabalharam na última Copa? O que é que esperam dessa Copa do Mundo também em termos de apostas, assim? Cara, a Copa do Mundo, eu costumo fazer um projeto separado do meu projeto natural, né? Digamos assim. Então, eu faço uma banca diferente. Aquela banca é destinada pra apostar na Copa do Mundo, cara. Porque, assim... É difícil você ter longo prazo num campeonato que acontece de 4 em 4 anos, né? Então, é assim... É um campeonato que eu assisto jogos de seleção, tudo. Conheço as seleções. E eu aposto em Copa do Mundo. Mas, assim... Deixo bem claro pra quem quiser seguir. Eu nunca fiz projeto de Copa do Mundo pago. Eu sempre faço no canal aberto mesmo. Falo que eu vou compartilhar o que eu estiver fazendo. Mas, assim... É... Com uma responsabilidade menor do que a do serviço. Porque, assim... É um campeonato alternativo, né? Algo que acontece de 4 em 4 anos. E, assim... Não dá tempo de você recuperar as variâncias que podem acontecer ou não dentro dela. Então, querendo ou não, acaba sendo um período mais recreativo ali. Que, óbvio, você estuda pra fazer. Faz com responsabilidade. Mas, é algo que acaba fugindo do controle do longo prazo, né? Então, é um projeto que eu faço meio alternativo, assim mesmo. Gratuito pra quem quiser seguir. Com um compromisso um pouco mais leve, assim, né? Porque eu gosto também, né? De fazer e acho divertido. Então, eu faço mais assim. Porque, querendo ou não, é exatamente, né? É um evento que acontece a cada 4 anos. E é o único momento que tem que é um país inteiro junto por um time só, né? Então, querendo ou não, essa parte clubista, assim, também aflora muito, né? De você querer se divertir ali com todo mundo. Então, eu, pelo menos, eu deixo mais, assim... Em off, eu não gosto muito de ficar mexendo com apostas pra Copa do Mundo, não. Eu gosto de realmente aproveitar, de falar. Tô aqui como brasileira mesmo, que quer ver o Brasil ganhando o título. É, o campeonato da Copa do Mundo é um campeonato de tiro curto, né? É, sim. E aí, tem que aproveitar as oportunidades. Eu também gosto desse negócio de separar uma banca pra fazer. Tentar alavancar de alguma forma, aproveitar bem as oportunidades que surge. Você fala pra quem tá te seguindo, ó. Não comprometa a sua banca principal com isso. Separa uma parte pra seguir aqui e vamos aqui. Mas, assim, não comprometa a sua banca que o nosso foco é lá. Aqui é algo alternativo, né? Então, segue quem quer e vamos embora. É, em relação ao Brasil. Tão confiantes com esse Brasil. O Brasil, nas odds, estão dando como favorito, né? Pra vencer, Itália fora. Outras equipes sofrendo pra conseguir chegar até a Copa do Mundo. O que é que você acha da seleção brasileira? Cara, eu acho que o Brasil sempre chega pra brigar, assim. As pessoas falam muito, né? De, ah, não enfrenta o adversário lá de fora, etc. E tudo mais. Aí, muita gente falava, nossa, que a Itália tá voando, não sei o quê. E tudo mais. Só que, cara, você vai ver isso, né? Você viu a Itália mesmo provou o ponto, né? Como é que é. Então, assim, o Brasil é uma seleção muito sólida defensivamente. Tem talento no ataque. A gente vai chegar com atacantes aí se destacando como os melhores da atualidade, assim, lá fora. Vinícius Júnior engolindo a bola. O próprio Anthony tá jogando muito bem. A gente tem uma base sólida. Eu acho que a gente chega ali pra competir. É que a Copa do Mundo é difícil, porque aí você fala, ah, o Brasil tem chance de ganhar. Ah, beleza. Só que aí as outras pessoas pegam... Assim, se o Brasil não ganhar, vão falar que você tá falando merda. E se qualquer um de todos os outros times ganhar, tá a favor deles. Então, mas eu acho que a gente chega pra brigar, assim, cara. Acho que a gente é bem competitivo. Acho que Brasil, França, Alemanha é forte, mas Brasil e França acho que são os dois favoritos, ao meu ver. Mas eu acho que das últimas Copas, eu acho que pra essa é que eu mais tô confiante, assim. Eu acho que se for pra ter um título, eu acho que é nessa. Porque nas últimas a gente assistia, obviamente, se empolga, mas era com aquele pezinho meio atrás, né? Mas pra essa eu tô bem mais confiante do que os últimos anos, assim. É, a concorrência tá devagar. Estatisticamente falando, a nossa seleção tá muito forte, né? Apesar de não ter enfrentado equipes muito fortes. E a gente vai ver, você pega as Copas do Mundo, as seleções sul-americanas que o Brasil geralmente ganha sem muitos problemas aqui, dão trabalho na Copa do Mundo pras outras seleções também. Então, é um argumento, assim, que não me cabe muito de, ai, a gente tá jogando contra o Uruguai e Equador. Mas são seleções que dão trabalho jogando Copa do Mundo também contra as seleções lá de fora. E lá fora eles também enfrentam seleções fracas, tem Luxemburgo, Maltar, não sei o que, tem... Macedônia. Tem outras trocentas seleções que não atingem o mesmo nível de competitividade. Então, eu acho que chega forte, sim. É uma base bem sólida que a gente tem. Alguns talentos que estão ali, estão no momento certo, eu acho, de jogar uma competição como essa. Então, eu acho que a gente dá trabalho, assim. Ser campeão é difícil falar, né, porque tem muito jogo único, mata-mata, tudo. Então, o dia define muito ali, mas a gente chega pra brigar, cara. Acho que a gente chega firme nas quartas ali pra passar pra semi, aí depende de como vai estar o momento. Boa. Pra gente finalizar aqui o nosso podcast, o que é que vocês deixam de dica pra os iniciantes, pra galera que tá começando as apostas, que tá perdendo dinheiro com as apostas, né? O que é que vocês aconselham aí? Cara, acho que organização é primordial e, assim, a gente tem que entender que se você quer levar as apostas como algo sério e algo profissional, isso vai demandar estudo e trabalho do seu lado também. Quando você vai se formar em qualquer profissão, você tem que passar por uma faculdade, você tem que estudar, você tem que se dedicar, tem que se provar até chegar lá. E nas apostas não é diferente, né? A gente tem que parar de disseminar que isso aqui é dinheiro fácil e tudo mais, que dá um trabalhão danado viver disso. E é isso, cara, se organizar como qualquer outro emprego exige organização, estudar como qualquer emprego exige, se atualizar como qualquer emprego exige, tá sempre de olho no que você faz bem, o que você faz mal e tentar corrigir esses erros. E é isso, se organize, estude, se prepare, porque como qualquer outra profissão, isso aqui vai exigir o melhor de você também. Então, acho que é isso. É, porque eu acho que realmente o que precisa é essa parte de seriedade, né? E graças a Deus, hoje em dia, tem muito conteúdo gratuito, de fato, muito bom, né? Porque quando a gente começou, era mais difícil. Se você não tivesse ali um capital para investir em algo, né, um curso mais sério, era muito mais difícil. Então, acho que a questão mesmo é estudar mesmo e se levar a sério. E se vocês querem realmente entrar para esse mundo, levar como investimento, né? Porque eu acho que as pessoas, às vezes, elas não conseguem ter essa comparação que, ai, se fosse entrar em qualquer outro tipo de investimento, nenhum investimento entrega o tanto que apostas entregam a um longo prazo. Só que as pessoas são tão imediatistas que elas acham que não é tanta coisa assim, mas é muita coisa, porque nenhum outro investimento vai te entregar o que as apostas entregam se você levar a sério como você levaria qualquer outro investimento, né? Então, eu acho que o principal é realmente focar nessa coisa que todo mundo fala, ai, fica martelando, mas o longo prazo é totalmente essencial. Não tem como ninguém ter sucesso no nosso meio se tentar levar de mês a mês, como se fosse, ai, vou tirar esse mês aqui e simplesmente é isso. Eu acho que se você realmente leva a sério mesmo o seu dinheiro de tratar como investimento a longo prazo mesmo para você crescer, eu acho que não tem como, né? Eu acho que a base é os estudos mesmo e a seriedade que vai muito longe. Show de bola. Então, as redes sociais do Lucas e da Camila vão estar aqui na descrição, vai ter Telegram, Instagram, tem mais alguma coisa que vocês fazem? Só estão nessas duas? Ativo esses dois. O principal são os dois mesmo. Pronto, bacana para vocês conferirem o material deles. Vocês estão com consultoria ativa? Sim, estamos. Como é que faz para aderir à consultoria de vocês? É só entrar no nosso site, que é www.apostandoa2.com.br, lá tem o setor da loja A2, lá se quiser entrar direto é www.apostandoa2.com.br barra loja A2, aí lá tem os planos, as promoções e tudo. E se você falar que veio aí pelo PodBet, a gente faz uns descontos. Olha só, tá vendo? Aí já consegui uma coisa boa para vocês. É, mas conselhei, mas entra lá no Telegram que mesmo assim a gente sempre manda coisa gratuita. Só uma dica, não para o nosso serviço, enfim, mas para o geral, né? Que a gente falou de o que você vai fazer quando você está perdendo dinheiro. Sim. Uma alternativa que eu usei também no começo é assim, nesse meio período, quando você está estudando, aprendendo, às vezes é melhor você parar de fazer as suas apostas, foca, estuda e eu assinei serviço de pessoas que eu confiava, assim, que eu acompanhei por muito tempo e eu sabia que era um projeto bom no longo prazo e assim, contando. Confiei nos meses bons, os ruins, seguia, enquanto eu ia estudando, eu ia investindo através daquela fonte de renda ali. E aí, quando eu me senti preparado, eu saí e comecei a fazer as minhas apostas. Então, é uma alternativa, né? Com certeza. Desde que você conheça onde você está entrando e entenda todas as variações que isso vai trazer. Por exemplo, falando do nosso exemplo mesmo, no meio de março a gente estava com quase 20% sobre a banca, que a gente teve um ano que começou um pouco fora da curva e agora a regressão chegou. A gente pegou uma fase ruim, abaixou os números. Então, esse período vai ser normal dentro, mas é por isso que é importante você estudar onde você está entrando para você saber que isso se sustenta a longo prazo, né? Então, é uma alternativa para quem está nesse período de estudo ainda, seguir alguém que você confia nesse momento. Porque eu acho que tem sido o principal mal do nosso meio, né? São esses grupos que só querem clientes e não tem preocupação nenhuma com o dinheiro das pessoas que estão entrando. É bem complicado e tem muita gente querendo enriquecer em cima dos outros e não tem responsabilidade nenhuma. É verdade. O cenário das apostas é um pouco poluído, né? Totalmente. O pessoal quer muito tip, muita tip, muita dica e conteúdo não vai atrás, não se aprimora. E muitas dessas pessoas são tiltadas. Quando você pega uma sequência de três heads e o cara já entra na próxima tip e já quer dar win e aí você toma mais um head aí, quebra banco e vai colocar a culpa em você. Quando você está lá no topo, 20%, você é o cara e quando você pega a sequência que todo mundo vai pegar. Só que assim, essas pessoas elas acabam entrando nesse redemoinho e por isso que elas nunca saem, né? Porque assim, ela está aqui com você enquanto você está bem. Você teve um mês ruim, ela sai e aí ela entra num outro serviço. Aí quando esse cara pega o mês ruim dele e a gente está na fase de recuperação, aí ela saiu daqui e está pegando o mês ruim de todo mundo e nunca está lá para recuperação, né? Então é algo que tem que dar o tempo, cara. É investimento. Se você quer levar isso a sério, é investimento. Se você quer fazer isso de forma recreativa, assim, sem compromisso, sem ter uma gestão, sem ter responsabilidade, você não precisa assinar grupo nenhum. Você faz isso por conta própria, né? Então é realmente levar a sério mesmo. Com certeza. Prestar atenção nas tips, né? Focar. Não entrar em grupo que não tem planilha. Porque aí é muito fácil a pessoa postar lá nos stories, ah, nós estamos tanto. Aí você pede para ver a planilha, ah, não tenho, mas a gente está aqui, não sei o quê. Sempre olhar bem onde você está enfiando o seu dinheiro. Verdade. E eu acho que é bacana também o tips, é passar conteúdo, né? Passar visões, experiências, trazer feedbacks, assim, ó, galera, hoje foi mal, por isso, por isso, por isso. É, que dá um suporte. Dá um suporte nesse sentido, porque a galera realmente não é muito preparada para seguir muitas consultoras. A gente lá no nosso trabalho, a gente até, eu até comento com eles, né? Que assim, quando a gente está bem, eu não costumo ficar falando muito assim, eu vou deixando as coisas irem, mas quando você passa por um momento mais difícil, eu até comento com eles, né? Que eu até brinco, ó, não é choro, não é justificativa, não é nada, mas é um suporte que você tem que dar para a pessoa entender o momento que está acontecendo, né? Porque, para quem está mais no começo, não está acostumado, né? A sentir isso, ter essa pancada, saber que isso faz parte de uma variança, então, às vezes, ela acaba se desesperando e acaba perdendo a fase estável de novo, né? Então, você tem que dar o suporte para a pessoa, né? Então, assim, quando a gente está na fase boa, a gente não fica se gabando, enchendo o grupo de verdinho, de green, tipo, caramba, estou não sei há quanto tempo assim, 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 mas quando a gente está mal, é o momento que a gente dá mais atenção, né? Que a gente tem que ser esse suporte para os outros também, porque muitas vezes as pessoas não têm nem com quem conversar, né? Tem muita gente que aposta e a família não gosta e tudo, então, você é a única pessoa que a pessoa tem para falar sobre aquilo, então, é um suporte que a gente sempre tenta dar, principalmente nos momentos ruins, né? Muito bom, é importante. E é isso, né? Quero agradecer a presença de vocês aqui, esse foi o nosso bate-papo de hoje, acredito que haverão outros bate-papos também, esse é o Lucas e a Camila, aí do Apostanar 2, espero que vocês tenham curtido o nosso bate-papo e é isso, muito obrigado, até o próximo Podbete. Muito obrigado, Sérgio, aí pelo convite, pelo espaço de novo, obrigado a todo mundo aí que está assistindo e é um prazerzaço te ver de novo aí, Sérgio, estava com saudade também, abraço pessoal. Agora a gente finalmente vai poder voltar a ter todos os encontros presenciais de novo, né? Nossa vida vai voltando ao normal. Verdade, muito bom. Então, é isso, obrigado. A gente te agradece.